Joga muito, é caraca! Olha quem fala! É caraca! Machuquei a Babi no nosso jogo! Veio um chutão na Babi, bichinha! Ficou com a marca da bola na coisa! É verdade, Rafaela! A gente jogou! A Globo fazia uns torneios, torneio de fim de ano com a galera e teve uma competição feminina! E eu era do time contrário da Karina! A Karina me deu um chusco! Eu fiquei roxo, acho que um mês com roxo! Olá, meu nome é Bárbara Lins, a Babi, que levou uma bolada da Karina a uma das nossas entrevistadas hoje do Toda Mídia, o podcast sobre jornalismo do IDP. E como já deu pra perceber, o assunto de hoje é esporte. Por conta disso, a gente entra em campo com duas mulheres incríveis do jornalismo esportivo. De um lado, a Karina Ávila. A Karina, que é jornalista de esporte da Globo Brasília e que foi correspondente do Passaport na Islândia. Do outro lado, a Rafaelle Serafim. A Rafaelle é editora na Globo e comentarista do Dominando a Área e do Ubuntu Esporte Clube. Ela também foi uma das primeiras comentaristas negras de esporte da TV brasileira. Já deu pra perceber que a resenha tá boa, né? Vamos ouvir? E hoje eu tô muito bem acompanhada. Sejam bem-vindas, meninas, começando aqui com a Rafaelle. Rafaelle, é um prazer ter você no Toda Mídia. Prazer totalmente meu. Muito obrigada pelo convite. E Karina também tá com a gente hoje. Bem-vinda, Karina. Obrigada, Babi. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Maravilha. Meninas, eu quero já começar entendendo como é que vocês foram parar no jornalismo esportivo. Se é uma coisa que vem desde o começo, sempre teve interesse com esporte, ou se é uma coisa que surgiu, sei lá, na época da faculdade ou num estágio. Eu vou começar até com a Rafaelle, que é a Rafaelle que eu sei que veio de berço, porque a família inteira, inclusive a mulherada, é fantástico por esporte na sua família, né, Rafaelle? Exato. A minha família respira muito esporte. É da galera que se reúne pra ver Copa do Mundo, pra ver Olimpíada. A minha mãe, especialmente, é uma pessoa que vibra demais. Ela vibra com o futebol, com o time dela, e essa foi sempre a representatividade que eu tive. Até mesmo sem ela entender que ela tava sendo essa minha primeira inspiração, ela já estava sendo. Então, o esporte já estava na minha vida há muito tempo, e minha mãe sempre me incentivou a praticar esportes. Então, ao longo da minha vida, eu pratiquei muitas modalidades e tive uma vida mais intensa na natação e no futebol de campo e futsal. Você começou no ensino médio fazendo simultâneo técnico e audiovisual, mas naquela época já queria jornalismo esportivo? Eu queria... Eu não sabia ainda exatamente sobre o jornalismo esportivo. Eu acompanhava muito, eu achava muito interessante, mas eu tinha problema com câmera. Eu tinha muita dificuldade de me ver atrás da câmera, porque isso tem uma questão pessoal e de reconhecimento mesmo da cultura negra, porque eu, enquanto mulher negra, eu não me via com beleza suficiente para estar ali. Eu não tinha ninguém como eu ali, com cabelo crespo, da minha cor, tendo essa referência, tendo essa visibilidade. Então, eu não conseguia enxergar muito bem que era um caminho. Mas eu gostava muito de escrever e de falar sobre esportes. E quando eu entrei no ensino médio, eu já era da rede Faietec, aqui no Rio de Janeiro. Eu estudei em colégio público a vida toda. E a rede Faietec começa a te dar algumas opções, quando você termina o ensino fundamental, para ingressar no ensino médio técnico. E aí, eu vendo a descrição do que era o técnico em audiovisual, eu falei, nossa, é isso, tem tudo a ver com televisão, eu quero trabalhar com televisão. E aí, quando eu entrei nesse técnico em produção audiovisual, eu entendi que era ali que eu queria estar, que eu queria, de qualquer forma, fazer jornalismo. Aí, eu já tinha entendido ali, com meus 15 anos, o que era essa profissão e que era possível eu estar ali sem ser na frente das câmeras, que tinham várias possibilidades. Então, eu terminei o técnico e aí passei para a Globosat, a antiga Globosat, agora é a mesma empresa da Globo, que são os canais a cabo, Telecine, Premiere, Multishow, etc. E aí, quando eu comecei o estágio na TV, e numa grande emissora com pessoas que eu via na TV, aí começou a cair a ficha que eu estava cercada de referências e de pessoas muito especiais, sobretudo no esporte, que era o meu sonho, era onde eu queria estar. E aí, a minha jornada começa ali, nesse estágio, nível técnico. Então, eu passei o estágio, aí eu tive grana para pagar a faculdade. Então, no ano seguinte que eu comecei o estágio, eu já comecei, já fiz faculdade, já comecei. Aí, me formei justamente no ano de Copa do Mundo, em 2014, aqui no Rio. E foi quando eu falei, eu preciso fazer mais, porque eu já estou vivendo com essas pessoas, mas eu sou editora, eu preciso escrever, eu preciso ser jornalista. E aí, o Dominando a Área, que é a minha página no Instagram, ela veio, ela começou, para que eu pudesse ali ser a jornalista, cobrir grandes eventos, mesmo que não em loco, mas dando as informações e construindo essa carreira no jornalismo. Maravilha. E, Karina, você veio de berço também? Como é que foi essa paixão pelo esporte, especialmente pelo jornalismo esportivo? Sim, desde pequenininha, sempre, assim como a Rafa, né? Desde pequenininha, sempre pratiquei esporte, sempre fui uma criança muito ativa. Nunca gostei muito de ficar em casa, eu gostava de estar na rua, brincando de queimada, polícia e ladrão, jogando bola. Na escola, cresci jogando futsal, meu recreio era jogando futebol com os meninos. Minha mãe não me deixava fazer escolinha, minha mãe dizia que era coisa de menino. Mas na escola, eu jogava no recreio, até que na quinta série, eu formei o primeiro time feminino de futsal da escola. E nunca parei, joguei até a época da faculdade. E no jornalismo esportivo, meu primeiro contato foi como estagiária no Correio Brasiliense, fui estagiária da Editoria de Esportes. E depois de sair do Correio, fui estagiar no Globo Esporte. E aí, estagiei um ano no Globo Esporte. E aí, quando eu terminei o estágio, não tinha vaga para eu continuar. E aí, voltei para o Correio, só que para a Editoria de Cidades. Até que a Globo abriu o processo seletivo do Passaporte. Eu me inscrevi. E aí, fui aprovada e entrei de novo na Globo pelo Projeto Passaporte. O Babi, e joga muito, tá? E joga muito. E joga muito. Caraca! Olha quem fala! Eu já joguei com ela, a gente tem a sua honra. Bichinha, machuquei a Babi no nosso jogo. Veio um chutão na Babi, bichinha. Ficou com a marca da bola na coxa. É verdade, Rafaela. A gente jogou. A Globo fazia uns torneios, torneios de fim de ano com a galera. E teve uma competição feminina. E eu era do time contrário da Karina. A Karina me deu um chusco. Eu fiquei roxo, acho que um mês com roxo, assim, da Karina. Eu encontrei Karina também na formação de um torneio que a GloboSight fazia. E a Karina, infelizmente... A energia bateu muito maneiro, assim, né? A gente criou um grupinho muito legal. E aí, a Karina caiu num time contrário ao meu naquele ano. Vou ter que dizer aqui, né? Fazer o lobby que o meu time foi campeão. Não, eu tenho a prova. Eu tenho fotos com um troféu, Rafaela. Eu queria ver se você lembrava. Ah, bom. Bate o último pênalti. Bate o último pênalti. Isso. O responsa. A gente... Não, e mais. A gente foi pra disputa de pênalti. Naquela ocasião foi o meu time contra o dela. E a artilheira do meu time bateu o pênalti pra fora. E a goleira delas, a goleira do time da Karina, que era improvisada, defendeu um pênalti do meu time. E aí, elas foram campeãs. Foi um jogo excelente. Foi muito divertido aquele campeonato. Cara, esse jogo foi maravilhoso. Foi muito legal porque esse campeonato na Globosat me deixou com muita vontade de ter um campeonato assim, em Brasília. E aí, quando eu voltei pra Brasília, os funcionários estavam se organizando pra disputa do Torneio Canela Seca, que acontecia todo ano, só que só pros homens. E aí eu fui lá no RH, perguntei se a gente podia fazer um torneio pras meninas também. E aí, elas falaram, olha, se você conseguir juntar algumas mulheres, pode. E aí, eu saí com um papelzinho e uma caneta pela Globo, parando todo mundo que passava pelo meu caminho. E aí, no final das contas, a gente conseguiu juntar 30 mulheres. Babi uma delas. E aí, a gente levou a bolada. Que levou a bolada. A gente fugiu da Karina. E a Karina, realmente, assim, é injustiça. A gente falava, não, o time que tem a Karina tem que ter um a menos pra equilibrar o negócio. Porque era injusto. A Babi também joga muito. A Babi é boa em todos os esportes. Nós somos mulheres que é boa em tudo. Vai nessa. Meninas, uma coisa que eu acho incrível em vocês, que é uma dica que eu dou pra todo estudante de jornalismo que me pergunta, né? E aí, o que eu faço? Me dá uma dica. Eu começo a montar portfólio. Faz um site qualquer. Faz um blog. Faz trabalho voluntário, se você não estiver achando estágio na sua área. E vocês duas têm projetos independentes que foram muito importantes pra chegar onde vocês chegaram hoje. Vou começar por exemplo. Rafael. Você, Rafael, criou o Instagram. Criou a rede social. Criou o perfil do Dominando a Área. Que hoje tem mais de 10 mil seguidores. E é um lugar pra você exercer essa paixão. que começou de forma independente, sem ganhar nenhum real, sem grandes pretensões, né? É, exatamente. Eu ficava com isso na cabeça do que eu poderia fazer pra desenvolver. Porque eu já era jornalista formada. Mas a minha função na Globo era de editora, é de editora. E eu não tinha tanta liberdade assim pra exercer esse papel de jornalismo. E eu gosto da resenha. Eu gosto de bater papo. Eu gosto de trocar ideia mesmo. E eu sempre prezei muito respeito. Então, eu vi que a rede social estava abrindo um espaço muito grande. E que era necessário também começar a tentar mudar o pensamento das pessoas que começassem a me seguir. Então, eu pensei que ali poderia ser mais do que um hobby pra mim. Mas uma via pra gente começar a tentar desconstruir algumas coisas na sociedade. Então, eu comecei a falar muito sobre futebol feminino. Eu falava sobre muita coisa. E comecei a atrair muitos homens com o futebol masculino. Aí, depois que meu público masculino estava muito grande. Eu comecei a apresentar jogadoras da nossa seleção do futebol feminino. Pra que essas pessoas conhecessem. E eu não botava o meu rosto. Eu só escrevia texto. Ou gravava alguma imagem na televisão. E eu falando por trás e tal. Mas as pessoas não tinham percebido que eu era mulher. Então, o público foi crescendo, crescendo, crescendo. As pessoas elogiando a página. E aí, certo dia, eu apareci. E aí, veio uma chuva de gente pra falar. Ué, caramba. Você é mulher. Dona da página é mulher. O conteúdo é tão legal. E aí, eu comecei a tentar desconstruir essas pessoas. Que vieram me falar isso. De forma indignada, mas respeitosa. De, caramba. Que estranho. Mas, ó. Que conteúdo bacana. E aí, eu fui tentando fazer esse trabalho também. Além da resenha. Eu fui tentando conquistar essas pessoas. E mostrar pra eles que a gente precisa acabar o quanto antes com essa história. De que tem gênero pra falar de cada assunto. Isso não existe, né? Então, hoje em dia, a resenha é muito intensa. Eu tenho ali um pouco mais de 10 mil seguidores. E muitas pessoas vêm me pedir palpite de jogo. Vêm falar sobre algum jogador que está sendo cogitado pro clube. O que eu acho. Se eu conheço a história. E aí, ficou uma resenha tão legal. Tão leve. Porque eu assumi um compromisso ali de informar. Mas, também, é muito tranquilo pra mim. Se um dia eu não puder estar ali. Se um dia eu não estiver legal. Ou eu estiver muito ocupada com outra coisa. Eu tenho essa tranquilidade de não ter o compromisso de estar ali 24 horas por dia. Como seria um trabalho, né? Remunerado. E acho que isso vai tornando o caminho um pouco mais leve. E as pessoas vão te conhecendo. Aí, um e o outro vão divulgando. Vai divulgando, né? E vai trazendo à tona. As pessoas te indicam a partir dali. E vira realmente. Foi o que você falou, Babi. É muito importante porque vira o seu portfólio. Quando alguém pergunta, ah, você faz isso? Ah, faço. Dá uma olhada no dominão da área. E aí, as pessoas começam a conhecer de forma mais inteira. que alcança o seu trabalho. Perfeito. E, Karina, você foi com um livro, né? Eu achei muito legal a sua história. Porque o seu livro que você fez. Virou uma espécie de passaporte para o Passaport Sport TV, né? Sim. Exatamente. E, na verdade, meu livro nunca foi algo planejado. Ele começou quando eu fiz uma graduação sanduíche. Eu fiz um ano do curso de jornalismo em Sevilha. Por meio de um convênio da UNB com a Universidade de Sevilha. E aí, quando eu cheguei lá, nas minhas primeiras 24 horas em Sevilha, quatro fatos me chamaram muito a atenção por serem muito diferentes da nossa cultura. E aí, eu peguei e escrevi no Facebook. Ah, quatro fatos que me chamaram a atenção no meu primeiro dia em Sevilha. E, na época, o post bombou, assim. Eu nunca tinha recebido muitas curtidas. E foram 200, 300 curtidas. E aí, eu fui seduzida pelos likes das redes sociais. E aí, depois, no dia seguinte, eu falei, ah, vou escrever de novo mais quatro observações. E aí, escrevi. E, também, de novo, muitas curtidas. Até que eu comecei a escrever toda semana. E começou a virar, realmente, uma série mesmo. Muitas pessoas começaram a cobrar. Alguns blogs de viagem começaram a me chamar para escrever para eles. E, no final, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha mais de 800 fatos sobre Sevilha. Fatos que foram se aprofundando. Porque, no início, começaram muito superficiais. E aí, comecei a falar mais sobre a história, sobre gastronomia, sobre música, arte. E aí, quando eu voltei, o meu livro acabou virando o meu TCC, né? O Projeto de Conclusão de Curso, na UNB. E, também, foi um dos motivos de eu ter sido selecionada no Passaporte. Rafael, o Dominando a Área também serviu para que você fosse visto por outros jornalistas esportivos, também, e começou a migrar para a TV para ficar na frente das câmeras, né? Ficar em frente das câmeras com essa mudança. É, exato. Dominando, eu falei mais cedo que eu tinha um problema muito grande com a minha imagem, de não me ver representada. E, também, eu não me achava bonita, não me achava interessante para chamar atenção o suficiente. Não no quesito beleza, tá? Mas, eu não tinha segurança para estar na frente da câmera, para olhar para a câmera e falar com ela sem que tivesse uma pessoa ali por trás. Então, isso foi um processo, também, que aconteceu comigo, porque eu alisava o cabelo e aí eu comecei a estudar ancestralidade, as minhas raízes. Eu parei, eu fiz transição capilar. e aí eu comecei a me sentir confiante o suficiente para aparecer no Dominando e para fazer o que eu fazia, já de resenha escrita, para fazer isso aparecendo, conversando mesmo com as pessoas, porque muita gente sentia falta disso, de me ver falando, de estar comigo ali presente. E, junto a isso, eu aparecendo no Dominando, que aí também virou para mim um portfólio legal, porque aí, depois disso, eu já estava muito confiante. Então, eu fui cobrir alguns eventos, como o Jogo das Estrelas do Zico, que era super badalado. Então, eu estava mais solta para estar ali entre a galera, para gravar selfie, gravar com os jogadores. Isso tudo foi fazendo eu me sentir um pouco mais solta e livre para aparecer na câmera. E, com isso, também, o portfólio no sentido de networking mesmo, porque todo mundo que eu encontrava e que eu conversava, eu falava que eu tinha vontade de comentar futebol, mesmo que eu soubesse que, há cinco anos atrás, por exemplo, a gente não tinha mulher comentando futebol numa mesa redonda. Você tinha participações de repórter, mas você não tinha uma mulher. Mas, ali, eu já estava na cabeça que eu queria, porque eu gostava. eu já fazia isso. Amigas minhas já faziam isso de comentar com os amigos e tal. E, com isso, de portfólio, networking, aparece não dominando, conversa com as pessoas, a Vanessa Richt foi uma pessoa fundamental nesse processo, porque eu trabalhei com ela na Globo, quando ela era do Sport TV. E, depois, a Vanessa sai do Sport TV e vai para a Foxy, onde ela cria a primeira mesa redonda feminina na Foxy, na Copa do Mundo de 2018, e me convida para participar. E, aí, eu vou na Foxy, participo da mesa redonda por lá, faço alguns pós-jogos de Copa do Mundo, e também fico mais no radar, porque, aí, você já está numa TV, você já saiu do Instagram, você atinge mais pessoas. Com isso, a CBF também viu o meu trabalho, um amigo meu me indicou, eles olharam a Foxy, olharam o dominão da área, gostaram e começaram a me chamar no ano de 2019 para fazer, comentar os jogos para a CBF TV. E, aí, no final de 2019... Não, aí, na Copa do Mundo da França de 2019, de novo, a Vanessa Riche tem um programa na Rádio Globo, Convocadas, e ela me convida para participar do Convocadas na Rádio, que também era um sonho para mim participar de rádio, né, comentar numa mesa redonda na rádio. E, depois disso, no final do ano, em novembro, o Redação me convida para participar. E, aí, desde novembro, eu venho participando como convidada na mesa do Redação Esporte TV. E foi quando abriu ainda mais, né, a minha visibilidade por conta até de eu ser uma mulher negra. Muitas pessoas negras também conseguiram enxergar ali em mim uma representatividade muito forte, porque, assim como eu não tive referência, essas pessoas também não tinham. Então, passou a ter um cunho social muito interessante a minha presença ali. Eu estava realizando um sonho, porque eu sou cria da Globo, eu sou estagiária, eu fui estagiária na Globo, eu editei o Redação Esporte TV durante oito anos, e, aí, alguns anos depois eu apareço na bancada. Então, pessoalmente, foi muito especial e gratificante. Abriu as portas para outras oportunidades também. Hoje eu faço parte de um time do podcast Ubuntu Esporte Clube, que são jornalistas negros. A nossa ideia é recuperar a história dos negros no esporte, trazer esses heróis que a história fez questão de apagar. Então, foi abrindo porta para a gente continuar essa caminhada. Não, achei lindo. Achei lindo. Essa iniciativa de vocês tem dado o que falar, né? E tem dado belos frutos. Meus parabéns mesmo nessa iniciativa do Ubuntu. Depois eu vou deixar também na descrição aqui do podcast para vocês conhecerem mais sobre esse projeto, que é muito bonito. E, Karina, como é que foi a sua migração? A gente começou como estagiária também. Eu acho que aqui em comum as três foram estagiárias lá na TV e depois migraram para a frente das câmeras. Como é que foi essa sua migração? Você já tinha feito um pouco antes de ir para virar correspondente ou não? Não. Na verdade, eu parecia uma criança que não sabe nadar e aí jogam na piscina e falam vai, aprende. Eu passei seis meses no Rio em treinamento. A gente ainda nem sabia para qual país cada um ia, né? Nós éramos seis, seis selecionados nesse projeto. E a gente aprendeu a filmar porque a gente ia completamente sozinho. Então, a gente tinha que filmar, gravar, editar, aprender a fazer entrada ao vivo. Mas a gente não tinha muita... A gente não tinha experiência nenhuma de vídeo, de fato, na televisão. A gente fez alguns VTs ali de treinamento, mas nenhum foi ao ar. E meu primeiro contato com vídeo, de fato, foi quando eu cheguei lá na Islândia. Na verdade, teve uma apresentação da gente antes da gente ir, né? Uma semana antes da gente ser mandado para os nossos países, eles chamaram a gente para um programa. Dois dos rapazes foram para o Redação Sport TV. Eu e os outros fomos para o Tá Na Área. E eles apresentaram. Olha, esses são os passaportes que estão sendo mandados para o mundo. E eu nunca tinha aparecido na televisão. Eu estava assim, muito... Nossa, eu achava que eu ia desmaiar. Eu estava muito nervosa. Meu Deus, eu vou passar mal. Vou vomitar. Não posso. E aí, acabou que eu entrei ao vivo ali. Foi desesperador para mim. E aí, quando eu fui para a Islândia, né? Quando eu cheguei na Islândia, o pessoal falou assim, Karina, fica tranquila, porque na Islândia você vai fazer mais VT, mais matérias especiais, reportagens gravadas. A Islândia não tem muita notícia factual para a gente ter que ficar fazendo entrada ao vivo na Islândia. A gente não... Vamos ao vivo agora na Islândia? Não tem nada acontecendo urgente lá, né? E eu falei, tá bom, né? Fiquei super tranquila. E aí, cheguei lá na Islândia, no meu primeiro dia, fui no mercado, comprei vários jornais para entender o que estava acontecendo lá, né? Jornais esportivos, para ver o que eles estavam falando da seleção islandesa, como é que estava a expectativa para a Copa do Mundo. e os jornais completamente em islandês. Sentei, fui jogando letrinha por letrinha no Google Tradutor, um alfabeto completamente diferente. E aí, eu achei uma notícia super interessante, que eu achei, cara, essa notícia é super legal, eu vou mandar para o pessoal do Redação Esport TV debater lá no programa, porque o Redação, né, mostrava muito o que estava sendo dito na mídia de outros países, né? na mídia internacional. E eu mandei para eles essa notícia com a intenção de que eles só mostrassem a notícia lá e discutissem entre si. A Rafa ali, ó, falava o que ela acha da notícia, mas eu não ia estar. E o editor, e eu tenho certeza que é porque ele não sabia que eu nunca tinha entrado ao vivo na minha vida, ele falou assim, ah, beleza, Karina, amanhã você entra então com a gente ao vivo. E eu, não! Por favor! Eu posso fazer um gravado do lado de fora, tá nevando, a paisagem tá linda, tem montanha lá fora. Aí ele, não, é melhor um vivo dentro de casa do que um gravado do lado de fora. Na época eu ainda estava sem equipamento para fazer entrada ao vivo lá fora e eu fiquei desesperada, nunca tinha... Eu era essas pessoas que... Eu tinha vergonha na faculdade quando o professor pedia para a gente dizer o nosso nome e porque a gente tinha escolhido o curso. E aí... Fiquei a noite inteira rezando, me preparei, decorei o texto inteiro e aí quando eu me posicionei era com Skype, né, essa primeira entrada e eu só olhava em volta assim para me tranquilizar, né, para ver que eu estava em casa, que nada podia me acontecer ali e eu só pensava assim, Karina, se der algum problema, você só se esconde. Eu fiquei mentalizando isso. Se der algum problema, você sai da câmera e vai embora, como se você tivesse morrido e pronto. E pronto! E aí quando eles foram me chamar, né, eu com aquele coração transpirando, eles já começaram brincando. Era o Marcelo Barreto que estava apresentando. Maravilhoso! E ele já começou fazendo brincadeira mesmo, perguntando por que eu estava abrigada dentro de casa, se estava muito frio, se estava ventando muito lá fora. E aí que eu comecei a conversar com ele sobre o frio, sobre vento, sobre essas coisas mais, né, mais tranquilas. E aí quando chegou a hora de falar da notícia, de fato, eu já estava bem mais tranquila. E eu acho que, assim, quando meus chefes, na época, descobriram que eu ia entrar ao vivo, eu acho que ficou todo mundo desesperado. Porque eles sabiam o tanto que eu ficava nervosa e que eu não tinha experiência com isso. E eu acho que ficou todo mundo na frente da TV esperando um desastre, assim. E aí, no final das contas, deu tudo certo. Tanto que, no final, assim, eu recebi muitas mensagens, mas eu acho que era a galera aliviada do tipo, deu tudo certo. Não rolou nenhum desastre. Até que eu comecei a entrar ao vivo sempre. Eu acompanhava muito as notícias, os jornais, e estava sempre enviando para o pessoal, principalmente do redação. E aí, acabou que eu entrei ao vivo muitas vezes, muito mais do que o pessoal esperava que eu fosse entrar. Mas, assim, minhas primeiras experiências foram, de fato, quando eu já estava lá na Islândia. Gente, eu acho que é uma constante. Quem tem ouvido os podcasts do Toda Mídia já viu. Olha, a Lilian Tarram, quando foi entrar a primeira vez ao vivo também, o Antônio Tabet, que estava cobrindo esportes, da chegada do Romário, na chegada do Bebeto, no Flamengo, todos eles ou fingiram que a ligação tinha caído ou eles mesmos desligaram ou o Anahari desligaram. Olha, fazer essas estratégias aí não é o fim do mundo para quem está começando, não. E, meninas, além disso, assim, tem muito perrengue na vida de vocês. Tem esses casos legais, assim, você, Rafael, foi para a bancada virando a primeira comentarista negra, a gente tem registro, né? A Karina também já começa indo para a Islândia virar correspondente que é o sumo de consumo acho que todo mundo que entra no jornalismo um dia se pôr, queria ser correspondente. Isso é muito lindo, mas também tem muito perrengue essa profissão, né? Assim, vocês lembram algum perrengue que vocês já passaram? A Islândia realmente foi perrengue atrás de perrengue, até porque é um país muito frio e onde venta muito. Os ventos na Islândia chegam a 100 km por hora, são muito fortes os ventos. Então, no início, eu colocava a câmera em cima do tripé, né? Eu sempre me gravava, botava a câmera em cima do tripé, virava a telinha da câmera para mim e ia para a frente da câmera. E o vento sempre derrubava o tripé. Então, eu botava a câmera em pé, aí o vento ia lá e derrubava. Aí eu tinha que achar um lugar protegido do vento, mas também do lado de fora para mostrar a paisagem e o vento é tão forte lá que eles espalham cartazes pela cidade falando para as mães tomarem cuidado com as crianças e com os animais de estimação, porque o vento leva os bichinhos. É muito forte! Teve um caso lá, na época que eu estava lá, de uma jacuzzi. O pessoal lá tem muita jacuzzi no quintal, essas banheiras de água quente mesmo, que o pessoal fica lá no inverno na água fervendo. E uma jacuzzi foi levada pelo vento. Imagina, você está no meio da rua e vê uma jacuzzi na sua direção. Meu Deus! Então, os ventos realmente foram... Depois, quando o inverno foi passando, a temperatura foi aumentando um pouco, os ventos vão dando uma diminuída. Mas foram bem tensos. Outro também, que foi bem desesperador para mim, foi na época da Copa já. Me avisaram que eu ia fazer uma entrada ao vivo com a Fernanda Gentil e eu fiquei muito animada, assim, que eu era muito fã dela. E eu, meu Deus do céu, eu vou entrar com a Fernanda Gentil. E aí, me preparei. Fui lá para o lado de fora para fazer a entrada com o Skype. Procurei algum lugar para apoiar o computador. Geralmente, eu procurava uma lata de lixo, uma mesinha, uma praça ali para apoiar o computador. E, nesse dia, estava chovendo muito. Então, eu estava na praça, esperando embaixo da chuva me chamarem para a entrada. E aí, cinco minutos antes de eu ser chamada, o computador apagou, porque estava chovendo muito em cima dele. E aí, eu fiquei desesperada. Eu, não! Bem hoje, bem nesse dia que eu ia entrar ao vivo com a Fernanda Gentil. Aí, eu avisei o pessoal que o meu computador tinha apagado, pedi para eles tentarem passar a minha entrada, né, para depois. E aí, eu fui correndo para dentro de uma cafeteria, sequei o computador, liguei na tomada, avisei o pessoal que eu tinha achado um lugar. E aí, assim que eu liguei o computador, eles falaram, Karina, vamos te chamar em um minuto. Aí, me preparei e entrei completamente encharcada. Mas, deu certo no final. Ah, essas que são maravilhosas, né? Assim, eu... Essas loucuras... Tem muita gente que nem imagina, né, Karina? Assim, os perrenhos que a gente passa, gente invadindo o Link. Inclusive, você teve um jogador invadindo o Link recentemente que viralizou, né? Sim. O Renier estava com tudo, né? Ele tinha ganhado Campeonato Brasileiro, Libertadores, Vice do Mundial, veio para Brasília, foi fazer aquela pelada de fim de ano com os amigos. E aí, no momento que eu fui gravar a passagem, ele apareceu, me surpreendeu. E aí, acabou viralizando o vídeo. É. E, gente, a gente está falando muito de futebol, muito de futebol, só que eu acho que vale a pena falar também, assim, o jornalismo esportivo não é só futebol, né? E como é que vocês acham que agora, com cada vez mais democratização da informação com internet, com as pessoas podendo montar os seus próprios canais, com essa diversidade que está vindo aí, qual é o rumo que vocês acham que o jornalismo pode tomar, inclusive incluindo outras pautas, outras reportagens, além só de futebol? Karine, pode ser com você começando. Bom, é... O esporte, ele engloba tudo, na verdade, né? Eu acho que o esporte é uma ferramenta de mudança social muito poderosa. É... Por exemplo, nessa pandemia, eu já tinha feito uma matéria também que acabou viralizando, que é com o menino Pablo, tenista do Sol Nascente. Eu não sei se vocês viram, ele improvisou uma quadra de tênis no quintal de casa. Ele mora numa casa muito simples, na maior favela aqui do Distrito Federal, e sonha em ser um jogador profissional de tênis. E ele colocou dois pedacinhos de madeira no chão, prendeu um lençolzinho no meio, coloca a avó dele que o criou, né? Pra ficar treinando com ele lá, e ele fica treinando incansavelmente. E essa história também, né? A imagem é muito forte, né? E a persistência desse menino é algo muito bonito, assim. E agora, por exemplo, nessa pandemia, a avó dele veio me procurar, perguntando se eu não conhecia alguém que estivesse vendendo um computador usado, mais barato, porque as aulas dele na escola estão sendo à distância, e ele não tem computador pra estudar. Então, eu acabei voltando lá, no menino que sonhava, né? Que sonha ainda em ser um jogador de tênis, pra falar de educação mesmo, né? Tantas crianças que não estão conseguindo acompanhar as aulas na escola porque não tem internet, porque não tem computador, porque não tem estrutura, né? Pra poder estudar. Então... E no final das contas, né? Depois dessa matéria, ele ganhou computador, ganhou tablet. Muita gente também apareceu querendo ajudar o Pablo a estudar. Então, o esporte, ele acaba sendo capaz de mudar a vida das pessoas de outras maneiras também, né? Rafael, como é que você acha isso? Acho que mais assim, outros esportes ganharam mais destaque recentemente. Você mesmo dominando a área, colocou o futebol feminino, mas acho que tem ganhado mais destaque outros esportes que antigamente só tinham os grandes meios de comunicação, só falavam os principais esportes que davam retorno, né? Você tem visto iniciativas, você conhece estratégias, iniciativas bacanas, projetos que cobrem o jornalismo esportivo de uma maneira diferente ou dando visibilidade para outros tipos de esporte? Isso é exatamente o que a gente tenta fazer no Ubuntu, e a gente até trabalha no Ubuntu como ele sendo Ubuntu esporte e clube, não só futebol. Porque, por exemplo, no dominando a área, a zona de conforto da maioria das pessoas, dos jornalistas esportivos, é o futebol, porque é o esporte mais popular do país. Então, a gente vive intensamente isso e eu com o dominando não foi diferente comigo, né? Então, no dominando eu foquei no futebol e aí eu comecei a falar sobre as raízes do futebol no Brasil, comecei a falar sobre as primeiras mulheres que praticavam o esporte e também da informação no factual que é onde eu consigo martelar mais. E aí o Ubuntu esporte e clube surge justamente dessa necessidade que é de falar, claro que a gente está falando especificamente de atletas negros porque são os inviabilizados pela história. E aí só são falados, só são vistos quando o assunto é racismo, quando algum deles sofre racismo e a gente levanta a pauta de racismo. Mas, naturalmente, não se fala das conquistas, das dores, das lutas e das alegrias dos negros no esporte. Então, a nossa ideia, a nossa intenção é justamente isso, é ser o que a Karina acabou de falar, que é essa ferramenta social de recuperar a história e também dar visibilidade não só a quem construiu a estrada e pavimentou para chegarmos até aqui, mas também dos que hoje conseguiram. e, por exemplo, no Brasil a gente sabe que classe social tem cor e ela é negra. Então, quando você fala de esporte, você não vê negros no esporte de elite. Você raramente vai ver o tenista que a Karina foi lá atrás, ele conseguindo ali sozinho uma oportunidade. Não, às vezes precisa de uma matéria, de uma reportagem para que as pessoas consigam enxergar esse menino como um atleta em potencial. Por mais que ele tenha todo o esforço e dedicação, ainda assim ele não é visto. E quantos talentos a gente não perdeu no meio do caminho? Eu acho que essa pauta é urgente, é para ontem, porque a gente precisa falar de esporte, porque nós somos referência no esporte paralímpico e quantos atletas paralímpicos a gente conhece, medalhistas, recordistas, a gente não fala sobre. Então, eu acho que é uma pauta, Babi, muito boa para a gente tratar e começar a se mexer mesmo, sabe? Não só falar. E agora tem o Ubuntu que a gente está fazendo esse trabalho, mas todo mundo tem que fazer esse trabalho no todo, porque a gente perde muito talento, a gente não dá atenção, a gente só conhece as pessoas que vencem. A gente só conheceu o Isaquias Queiroz, que bateu o recorde, ele é o único brasileiro que tem três medalhas na mesma competição. Na canoagem, a gente não sabia em 2016 nem que a gente tinha atleta na canoagem. Então, esse tipo de coisa é muito triste. A gente precisa recuperar a história do esporte. Se a gente quer ser potência, a gente precisa apoiar os atletas para que a gente vire potência. Agora, com a pandemia, está sendo difícil para todo mundo fazer jornalismo, né? A gente fica limitado, ou fica em casa, ou tem home office, ou tem limitação de lugares onde a gente pode ir, onde é seguro ir. E no caso do jornalismo esportivo, com tudo parado, como é que vocês conseguem se vocês conseguem se reinventar nisso? Você, Karine, por exemplo, você conseguiu fazer uma pauta bacana como essa, né? Vocês tiveram que se reinventar, tiveram que fazer o quê para poder manter um jornalismo mínimo que fosse, claro, jornalismo esportivo no meio de uma pandemia? Bom, quando o esporte estava paralisado, eu recuperei muitas histórias, histórias incríveis mesmo de atletas brasileiros e que muitas vezes ninguém conhecia, histórias que estavam esquecidas. E aproveitei para contar essas histórias, porque geralmente os programas esportivos, eles são muito factuais e eles estão sempre ali dando os resultados dos campeonatos, dos torneios que estão rolando, analisando principalmente os times de futebol. E agora, nesse momento de pandemia, eu aproveitei também para recuperar outras modalidades, outros atletas, contar outras histórias. Então, por exemplo, era ano de Olimpíada, né? E antes das Olimpíadas serem adiadas, eu tinha feito um levantamento de quantos atletas, ex-atletas olímpicos, moravam aqui em Brasília. Queria ver quantas pessoas daqui de Brasília tinham participado de Olimpíadas. E eu acabei descobrindo que muita gente aqui em Brasília já participou de Olimpíadas. Foi um número assim... Quantos? Altíssimo. Foram 16. Olha só para Brasília! Caramba! Eles não são atletas mais, né? Mas 16 pessoas aqui já tinham participado de uma Olimpíada. E um deles, por exemplo, é o Ari Façanha de Sá, que ficou em quarto lugar nas Olimpíadas de 1952 no salto em distância. É um senhorzinho. Ah! Inclusive, ele faleceu essa semana. Nossa! Com 92 anos de idade. E no dia 1º de abril, né? Foi o aniversário de 92 anos de idade dele. E eu tinha conseguido conversar com ele. Foi uma das conversas mais enriquecedoras que eu tive na minha vida. ele me contou muitas histórias. Ele foi o idealizador dos Jebs, os Jogos Escolares Brasileiros. Incrível! Ele foi preparador físico do time de futebol do Vasco. Ele foi o primeiro brasileiro a saltar mais de 7 metros, né? Ele era de salto em distância. Então, assim, fiz uma reportagem contando a história dele. Muita gente não sabia que tem um senhorzinho aqui em Brasília, né? Que tinha participado de uma Olimpíada e ficado em quarto lugar em 1952 em Helsinki, na Finlândia. Então, foram histórias incríveis, assim, de gente que nunca teve espaço na mídia, que tem histórias muito bacanas para contar e por serem de modalidades que são menos acompanhadas, né? Que não tem tanta oferta de conteúdo aqui no Brasil, acabaram ficando de lado. Então, eu aproveitei para contar muitas histórias nesse sentido. E agora a gente está tendo a limitação. A gente ainda, aqui pelo menos em Brasília, a gente não está podendo, no esporte, mandar equipes para a rua. Então, as entrevistas estão sendo feitas todas à distância. E também tem sido um desafio, por exemplo, essa semana a gente foi entrevistar a judoca Kathleen Quadros, que é daqui de Brasília também, de Ceilândia. A primeira brasileira a ganhar uma medalha olímpica em uma modalidade individual. E ela está treinando em Portugal, na Missão Europa. e aí a gente combinou, conseguiu combinar depois de muito tempo tentando uma entrevista com ela na terça-feira, por Skype. E aí, quando chegou na hora da entrevista, o wi-fi do hotel dela em Portugal caiu. Então, a gente não conseguiu fazer porque ela não tinha internet em Portugal. Então, tivemos que remarcar. Então, assim, tem acontecido esses perrengues. também, por exemplo, como a gente não está mandando equipe para a rua, a gente está ilustrando as matérias com imagens que os entrevistados enviam para a gente. Geralmente, imagens de celular mesmo. Então, as imagens também perderam um pouquinho da qualidade, né? Porque antes a gente mandava cinegrafistas profissionais. Então, a gente não está mandando mais, não está usando mais equipamento profissional para fazer imagens. Geralmente são vídeos que os entrevistados nos enviam por celular mesmo. mas a gente está conseguindo se virar. O pessoal também é muito criativo. Essa semana, por exemplo, estava rolando um campeonato mundial de SUP à distância. Stand Up Paddle. Então, a gente aproveita também e vai na onda da criatividade do pessoal e consegue fazer algumas matérias diferentes. Maravilha. E você, como é que tem se virado, Rafaelle? Olha, torcendo para a internet não cair quando eu estou na redação EsporteV. sempre. E aí tem os perrengues, por exemplo. Outro dia, eu estava perto de entrar na redação e aí começou uma obra no meu vizinho de cima e foi uma loucura. Me bateu um desespero. Tipo, 9h40, a redação entrava dez horas e começou uma barulhada e que eu ficava... Eu falava... Eu fiquei numa tensão e eu falava e mutava. Sempre que eu parava de falar, eu já mutava o meu áudio e ficava fazendo isso toda vez que eu ia participar, né? Com algum comentário. E foi uma tensão o tempo todo. E aí eles começaram a me zoar, né? Falando, meu Deus, e aí vizinho da Rafa? Se você estiver vendo a gente, tem como botar a obra aí para depois de meio-dia. E aí a obra parou. Parou do nada. E aí a gente começou a brincar com isso. E aí, caramba, acho que ele está vendo mesmo. Acho que ele está assistindo. Aí rolaram umas coisas legais, divertidas, mas é um perrengue que te deixa muito tensa porque era um barulho muito alto no meu microfone e no Twitter. Todo mundo falando disso. E o vizinho, o vizinho, barulheira, nananã. As pessoas acabam desviando o foco, né? E no Dominando, com a falta de conteúdo, eu comecei a criar um Enem. O Enem do Dominando. E aí eu fazia assim... Pegava alguns assuntos de contratações, quem foram os campeões de torneios que tinham parado na pandemia e tinham decretado campeões por conta da parada. Quais países na África já tinham encerrado o campeonato? Quais ainda iam disputar? Aí, por exemplo, o grande craque, de que país ele é? Aí eu comecei a tentar criar, porque era na época que a polêmica do Enem estava muito forte sobre adiar ou não. Aí eu falei, então vamos fazer o Enem do futebol. E comecei a criar algumas estratégias para isso. E também eu fiz uma série de estádios, porque eu aproveito nas férias, eu tento sempre visitar algum estádio no lugar que eu vou viajar. Eu amo estádios tanto os maravilhosos e tecnológicos quanto os mais simples, né? mais antigos que tragam aquela história toda no concreto, né? Que não tenha tanto plástico. Então, eu tinha conhecido já mais ou menos 14 estádios fora do país e aqui no Brasil. E falei, bom, dá ali, a cada dois dias eu posto um estádio e eu já ganho um tempinho aí, ganho um mês. E assim eu fiz. E aí quando eu ia mudar a estratégia, ia começar a falar sobre uma mini coleção de camisas que eu comecei, aí o futebol voltou. Primeiro voltou na Alemanha, depois foi voltando a La Liga na Espanha e aí eu comecei a ter assunto factual, deixei para a próxima parada, né? De repente, entre safra de temporadas, aí eu lanço a próxima campanha. A gente vira... A criatividade que a gente tem adquirido com essa pandemia é incrível, dá para usar aí para o resto da vida. E para encerrar, eu sempre peço para as pessoas para indicarem algum livro, algum filme, algum documentário, qualquer coisa que vocês possam achar interessante para pessoas que querem seguir esse caminho de jornalismo esportivo, né? Alguma personalidade que vocês acham que é referência, que vale a pena seguir, filme, livro, série, documentário, qualquer coisa está valendo, assim. De vocês duas, vou mostrar com a Karina, que é escritora. Karina, tem algum material cultural que você acha que é interessante para as pessoas que têm interesse em jornalismo esportivo seguirem? Bom, eu vou indicar dois documentários que eu assisti recentemente, que eu gostei muito, e estão disponíveis na Netflix. Um deles chama Ícaro. Não sei se vocês já viram. É sobre um cara que era ciclista e ele decidiu se... ele tinha um sonho de ser campeão e ele decidiu fazer um teste nele mesmo. Ele começou a se dopar para ver se com o doping, de fato, ele conseguia atingir níveis extraordinários. E fazendo esse documentário, ele descobriu todo o esquema de doping que estava rolando com os atletas na Rússia. E o documentário é muito bom, assim. Vai mostrando tudo o que aconteceu. E outro é o Campeões da Copa, que são com todas as seleções que já venceram a Copa do Mundo masculina. Entrevistas com atletas, treinadores, jornalistas, historiadores. E é muito bacana também o trabalho. Maravilha. E você, Rafaelle? Olha, para quem quer ser comentarista, eu acho que a Pirâmide Invertida é quase uma bíblia desse segmento da evolução do futebol. Acho que é um livro extremamente importante para a gente entender a evolução do futebol em esquemas táticos e estratégia. E também tem uma série na Amazon que é bem legal, que é a Our Nothing, que é sobre a preparação uma temporada inteira de um clube. Então, por exemplo, eu assisti o do Master City, que é muito legal. E também tem da seleção brasileira lá, que é da Copa América agora, em 2019, que a seleção venceu. Então, são dois conteúdos muito legais em forma de documentário e que mostram um bastidor, que eu acho que é o que a gente adora também no futebol. Perfeito. Olha, meninas, muito obrigada. Cari e Rafaelle, muito obrigada por cederem esses minutos para a gente, para mostrar um pouquinho das experiências, do que é o jornalismo esportivo e aumentar o olhar sobre essa profissão. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar no Toda Mídia Podcast, que é uma referência para a gente na profissão e que, com certeza, abre os caminhos para muita gente. e me sinto honrada de estar aqui com duas mulheres que eu admiro muito, duas jornalistas que eu sou muito fã. Muito legal mesmo bater esse papo com vocês. Ai, obrigada, gente. E obrigado a você que estava aqui com a gente até agora. Semana que vem tem mais Toda Mídia. E se você quiser saber mais sobre os podcasts, é só acessar o www.idp.edu.br. E se você viu a gente pelo YouTube, sabe que o Toda Mídia está nas principais plataformas de podcast. É só acessar o site do IDP Talks e você descobre todas as plataformas para poder acompanhar e seguir o Toda Mídia por lá. Até mais.